Plantão Rolim Notícias, depois de várias reclamações, reivindicações dos moradores que moram aqui por perto dessa ponte que fica na rua Carlos Alves de Freitas, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras veio por aqui, como vocês podem ver, e restaurou a ponte ali, recuperou a ponte que estava isolada por alguns meses já devido ela ter sido incendiada, de acordo com as informações, foi os próprios moradores que, daqui por perto mesmo que colocaram fogo na ponte aqui e acabou queimando aquela parte da frente lá, onde foi trocado ali a parte de vigas, tábuas, enfim por isso a ponte estava isolada, o trânsito aqui estava impedido, apenas pessoas a pé passavam por aqui motos, veículos, não havia condições porque havia queimado bastante da ponte e agora a Secretaria de Obras veio por aqui, recuperou a ponte e o trânsito já está livre aqui na rua Carlos Alves de Freitas, que fica próximo aqui do bairro, creio que o bairro Jardim Tropical e do outro lado da 25, o Centenário, agora já tem acesso novamente, já voltou-se ao normal o trânsito aqui a ponte foi recuperada, a beira do rio aqui também foi limpa, porque havia bastante lixo acumulado aqui foi limpo também e o trânsito já foi liberado aqui e foi feito novamente um serviço paliativo aqui na recuperação desta ponte aqui da rua Carlos Alves de Freitas Leia mais, saiba mais, através do Rolim Notícias